Fala galera, beleza? Aqui é o Big, e sejam bem-vindos do Big Tech, seu canal da tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o unboxing do Xiaomi Air Piston, que é um dos fones mais baratos da Xiaomi. Ele custa R$18,00 no link aí da descrição, ok? Se você quiser dar uma olhada, né? Enquanto eu faço o unboxing aqui. Bem, a caixa dele é uma coisa bem simples, tem algumas especificações aqui, mas tudo em chinês, como era de se esperar. E aqui na frente a gente tem a imagem do fone, lembrando bastante a caixa dos fones da Apple, que geralmente tem a foto do fone na frente, né? Mas, vamos retirar aqui esse selo, que eu imagino que seja o selo do LACA, né? Que é um produto original Xiaomi, já que a Xiaomi tem sofrido, né? Chega a ser engraçado em uma empresa chinesa, eu sofri uma pirataria, mas ok. Ô droga, tá bem pra caixa. Caraca, Xiaomi. Deixa eu pegar uma tesoura. Rapaz, aê! Vamos lá. Tirar da caixa agora. Bem. A gente puxa aqui, ó. Já vem um fone em um saquinho branco. E... Já vejo que vem as borrachinhas junto em outro saquinho. Nossa, velho. Mano, que fone pesado. Fazer um comparativo. Mano, comparado com isso aqui, velho. É muito... Nossa, é muito pesado. Esse aqui é o da ASUS, que já apareceu aqui no canal. O link tá aí no card. Bem, mas vamos lá. Ele já vem com a borrachinha. Provavelmente vem a borrachinha média. Sempre que, né, mandam um fone, ele vem com a borracha média. E você pode trocar pela maiorzinha ou pela menor. O que ficar melhor no seu ouvido. Mas vamos ver se é difícil de tirar essa borracha. Não, não é difícil. Ele lembra muito também o design do fone da ASUS. Link no card também. Que já apareceu aqui no canal. E ele tem essa coisinha aqui. Solto aqui. Bem, o fio... Tem aquele mesmo problema do fone da ASUS, né. Primeiro que apareceu no canal. Ser muito fino. Mas ok. Aqui a gente vê que ele é feito em... Eu acho que é alumínio. Ok? Eu não vi isso. Não tenho certeza. Mas vamos ver as borrachinhas que vem nele agora. Ah, vem num saquinho igual o fone. Só que é... Eita. Tem que rasgar. Não, não vou rasgar porque eu vou destruir o saquinho e não vou conseguir tirar daqui. Então eu vou pegar a minha super tesoura e... Cortar. Que é mais fácil, né. Vem. Sai daí, borracha. Me ajuda aí. E tá aqui as borrachas. Como eu falei... Tem as mais pequenininhas. E as duas maiores. E a borracha caiu no chão. Bem, mas tá aqui. Bem, então foi isso o unboxing. Aqui ele vai voltar pra análise. Eu vou ficar uma semana com ele. Como é padrão com fone de ouvido. E vou trazer uma análise deste fone. Que é o fone mais barato da Shire. Me custa 18 reais. Link aí na descrição. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se não for esquecido do canal, se inscreva. Valeu. Falou e até a próxima. Ou até a... E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.